Ao completar meus 67 anos de idade, a minha gratidão a Deus por ter podido chegar até aqui da forma como Ele me conduziu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que era aquilo que eu tinha uma aspiração para ser no meu tempo de jovem e eu gostaria de ter me formado em engenharia. Antes de eu ser pastor, eu já era estudante e estava trabalhando, estudando para entrar na área de computação. Mas meu objetivo mesmo era me formar em engenharia. Mas assim que eu conheci a mensagem do profeta e conhecemos as suas profecias e com os entendimentos que nós tínhamos no tempo, há cerca do ano de 1977, esse entendimento cortou toda aquela inspiração que eu tinha de ser um engenheiro e acabou aquele desejo de me formar. E aí então eu comecei a auxiliar o pastor que havia me batizado. Desde então, nunca mais voltei para a escola e desde então eu servir ao Senhor até chegar onde eu tenho chegado hoje. É saber que aquilo que eu faço faz bem para as pessoas. Me sinto muito recompensado quando eu sei que alguma de minhas atitudes ou alguma coisa que eu faço para os meus amigos e para os meus irmãos ou para a família, eu possa sentir que isso lhes causou um benefício e eu recebo de troco um muito obrigado ou um Deus abençoe. Eu me sinto honrado. Isso realmente é uma das coisas que me deixa mais feliz. É poder prestar a outro alguma coisa que o deixa bem, o deixa feliz. Eu estudaria o inglês. Se é um tempo que eu deveria ter aproveitado na minha vida com 20 anos de idade, seria ter estudado inglês. O meu aproveitamento na mensagem teria sido muito maior, o trabalho teria sido muito menor, como ter enfrentado durante todo esse tempo. Então, se eu pudesse voltar no tempo, antes mesmo de pensar em casar, eu faria o inglês, que eu creio que durante todo esse meu tempo, eu vi a grande necessidade e o quanto isso seria de benefício para a minha vida espiritual. Hoje, quando eu penso no passado e quando eu penso nas experiências que eu já tive, uma coisa que eu corrigiria na minha vida, que eu faria diferente, eu teria mais equilíbrio nas decisões mais difíceis da minha vida, eu seria mais equilibrado, eu teria mais prudência em algumas decisões que eu tive ao longo desses 67 anos. Então, se eu pudesse hoje olhar para trás, se eu pudesse dar uma palavra aos mais jovens do que eu, é que tenha prudência e equilíbrio para tomar as decisões de grande impacto na sua vida, com muito equilíbrio, com muita sabedoria. Eu gostaria de ter, em algumas decisões, ter tido mais equilíbrio, mais segurança naquilo que eu fiz. Eu, olhando assim, para dar essa resposta, eu poderia pensar que eu aceitei o Evangelho com 22 anos de idade. Eu gostaria de ter aceitado o Evangelho com 12 anos de idade. Logo que saísse da vida infantil, eu tivesse conhecido a Jesus. Muitos problemas da minha vida, que hoje tem até reflexo pelo mundo que nós passamos, porque fomos marcados pelo mundo, eu não teria passado. Então, eu veria na minha vida que se eu pudesse ter a escolha de começar a servir a Deus, eu procuraria logo nos 12 anos de idade. Eu creio que a idade mais ideal, mais própria para entrar no Evangelho, é uma idade que sua mente está totalmente aberta para as curiosidades a partir dos 12 anos. E se essa mente, com essa idade, for colocada à disposição de Jesus, eu imagino que eu teria sido um bom moço a partir desse tempo. Então, eu diria que eu gostaria de ter aceitado a Jesus com meus 12 anos de idade. Quando nós lembramos do passado, sentimos saudade de grandes momentos, maravilhosos momentos que nós tivemos em nossas vidas. Tivemos a parte da juventude, o conhecimento da palavra, e depois tivemos um encontro amoroso, que foi conhecer a minha esposa, a irmã Celie. E tudo isso, todo aquele princípio, sempre nos leva a um tempo de saudade. Pelo nosso princípio, aquilo que nós tínhamos ali, com o ensinamento que nós tínhamos naquela época, vivíamos um tempo de muita felicidade. Havia um conjunto de fatores, mesmo que não tínhamos tantas mensagens que nós temos hoje, mas nós tínhamos um tempo de companheirismo maravilhoso. Então, foi muito marcante olhar para trás e saber que, desses bons momentos que nós tivemos ali, Deus foi trabalhando conosco, multiplicando esses bons momentos, e, ao longo desses anos, essas recordações nos fazem seguir adiante, nos fazem ainda nos sentir realizados por ter tido essas oportunidades. Até porque, muitos desses momentos bons que nós tivemos no passado, algumas das pessoas que faziam parte, já não estão mais conosco, já partiram, mas ficou em nossos corações aquele tempo que nós passamos juntos. Então, eu lembro do passado, apesar de ter muitas feridas do passado, mas, quando nós colocamos isso agora no presente, nós descobrimos que mesmo essas feridas fizeram parte para nos trazer um tempo de júbilo e de alegria para esse tempo presente. O que mais me deixa contente e feliz seria a questão da natureza. Eu gosto muito de viajar, eu gosto de conhecer lugares, eu gosto de estar sempre admirando a obra que Deus tem feito na sua natureza. Eu admiro muitos pássaros, eu admiro o deserto, eu admiro as montanhas, eu admiro o mar, eu admiro as cores, eu admiro até mesmo as estradas por onde eu passo. Eu sempre procuro viajar admirando esta grande obra de Deus. Isso realmente me deixa muito feliz, em saber que Deus fez todas essas coisas maravilhosas para contentar o homem. E, apesar de tudo isso, o homem ainda é um dos seres mais infelizes da Terra. Nós aprendemos isso com o profeta. Então, a questão da natureza é o que mais me encanta. E se, mesmo não fosse um cristão hoje, com a mesma natureza que eu tinha antes da minha conversão, eu acredito que eu seria um amante da natureza. Nos países que eu tenho visitado, Estados Unidos e Canadá, excepcionalmente, tem sido os países que me encantou mais. Toda a estrutura que os homens fizeram ali, desde as estradas e os pontos turísticos, enfim, realmente foi muito emocionante conhecer esses dois países. Realmente, para quem vai nesses lugares, como eu fui com a família e pude acompanhar alguns lugares ali, muito especialmente o deserto onde nós tivemos e depois no Canadá, lugares frios onde nós tivemos na criação de alguns peixes muito, muito tradicionais ali. E realmente é muito empolgante esses países. Me chamou muita atenção. E gostaria, se dentro dessa possibilidade, não conheço ainda a Austrália e a Suíça, e eu gostaria muito, se eu tivesse tempo ainda, eu visitaria a Austrália, aqueles países ali, pelo que a gente conhece, pelas fotografias, pelas histórias, são países que chamam muita atenção. Então, eu gostaria de, para conhecer, não estamos falando em questão de religião, em questão de pregação, estamos falando em questão de lugar, de país, que eu considero bonito e que eu gostaria de conhecer. A família é uma das primeiras intenções que Deus teve com o ser humano, foi a família. E Deus sempre desejou ser um com a família. Começando pelo Jardim do Éden, Deus viu que o homem não era feliz sozinho, por isso criou uma esposa para ele. E dentro desse plano familiar, Deus havia também planejado filhos que haveriam de vir para trazer a alegria para aquela família. Então, a importância da convivência em família. Para mim, isso é um dos grandes trunfos de uma família próspera, é quando nós temos nossos filhos, a esposa, filhos, dentro de uma unidade de companheirismo, porque há muitos momentos nas nossas vidas que a única pessoa mais próxima que pode nos trazer um certo consolo é a nossa própria família. São aqueles que entendem mais, são aqueles que suportam mais, são aqueles que mesmo conhecendo as nossas fragilidades, nossos problemas, eles sempre estão conosco, sempre nos suportam, sempre nos ajudam. Então, a importância da família é tão relevante que Deus considerou isso e que Ele vai ter uma família no milênio e é como marido e mulher e na eternidade nós seremos uma família. Primeiramente, quero agradecer a Deus pelos 67 anos, quero agradecer imensamente a minha preciosa família, meus cinco filhos, minhas quatro noras, genro, meus dez netos, minha esposa, por fazerem parte da minha história e me ajudarem a chegar até aqui aos 67 anos. Muita gratidão por essa família maravilhosa que Deus tem me dado. E quero estender também o meu agradecimento a esta outra família que não é de sangue, mas que fizeram parte também da minha história desses 67 anos. Irmãos e irmãs de todo o Brasil, amigos, ovelhas que congregam comigo, ovelhas que congregam com outros pastores que se lembraram de mim nesta data tão importante da minha vida, eu quero imensamente te agradecer por tudo que vocês têm feito por mim. Vossas orações, vossas palavras de consolo, muitas alegrias vocês têm proporcionado para mim. Assim como tenho sentido o peso de vocês, a dificuldade, as provas que vocês passam, mas quando nós chegamos a uma data como esta e que eu comece a receber palavras de elogio, palavras de gratidão e felicitação, eu só posso dizer que mesmo que durante muitos momentos de nossas vidas nós pensávamos que estávamos sozinhos, numa data como esta, a gente vê quantas pessoas estavam nos acompanhando e lembrando de nós em suas orações. a minha mais profunda gratidão. E aqueles que não lembraram que certamente nossas mentes são finitas, mas que com certeza nos carregam em seus corações, nós também somos muito gratos a vocês que de alguma forma fizeram parte dessa alegria, dessa data tão especial. O meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Certamente a recompensa não vem da minha parte, a recompensa vem do Senhor Jesus, que há de abençoar, há de consolar, há de dar a vocês a recompensa por essa tão grande consideração que vocês têm tido comigo e têm manifestado em mais este ano que eu estou completando de vida com muita gratidão a Deus pela saúde e por todos os amigos que Deus tem me dado ao longo desses anos. Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado de todo o meu coração.